Música Feminíssima Casa de Lazer chega agora nessa loja que é uma potência aqui em Porto Alegre que é a Divino Design, a Divino Design que é uma loja extremamente completa em termos de mobiliário, de decoração e tem peças super bacanas, além é claro de iluminação, a Divino Design para quem conhece gente se apaixona porque é aquela loja que dá vida e alma para a nossa casa e eu tenho uma notícia super bacana para vocês marquem bem e anotem nas suas agendas, dias 16, 17 e 18 de dezembro ou seja, sexta, sábado e domingo a Divino vai estar fazendo só 3 dias de uma super promoção uma super promoção em todos os produtos das duas lojas aonde você vai poder comprar aquela peça que faltou de decoração para a sua casa aonde você vai poder comprar um presente de Natal a Divino é assim, surpreendente a Divino nos surpreende toda semana e todos os meses com muita coisa bacana, com muita novidade e de vez em quando, ó, dá a lo que eles fazem essas promoções relâmpagas nós queremos convidá-lo então para vir aqui na Divino Design nos dias 16, 17 e 18 sexta, sábado e domingo para essa super promoção imperdível são só 3 dias Divino Design aqui na Anitta Garibaldi, número 699 e também na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Dom